Olá, pessoal, e ontem Virgínia acabou mostrando que a dona Margareth passou mal após retornar de viagem, é que a pressão dela subiu, né, pessoal? E é muito importante que ela observe mesmo esses sinais, a gente sabe que não pode brincar com pressão alta, pode dar outros problemas mais sérios ainda, ela tem que dar uma maneirada, né, pessoal, na bebida, no cigarro, eu vi muitos comentários de vocês falando exatamente isso, ela já é uma senhora de idade, tem que cuidar, cada vez que passa a gente tem que cuidar ainda mais da nossa saúde, graças a Deus, hoje ela já amanheceu melhor, e olhem só, quebraram a rotina de aula da Maria Alice, hoje ela já deu um trabalhinho pra ficar na escolinha, viu, titias? Mas deu tudo certo, a Virgínia teve que ficar lá pra acompanhar ela, pra ela se acostumar novamente, a família viaja demais, trabalham demais e acabam levando as filhas pra não ficar longe também, né, pessoal? E acabaram quebrando essa rotina da Maria Alice, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, logo, logo, ela já acostuma novamente, e olhem só, Maria Alice e Maria Flor ganharam uma mala de roupas, todo mundo sabe que a Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil, e tudo que ela aposta faz sucesso, viu, pessoal? É por isso que as crianças e ela ganham muitas coisas, algumas pessoas até dizem que elas nem precisam, mas é uma troca, né, pessoal? Todo mundo sai ganhando nessa troca, e eu gostei muito de ver que a Virgínia mostrou cada pecinha de roupa, e eu sou simplesmente apaixonada, como vestem muito bem a Maria Alice e a Maria Flor, elas estão sempre muito bem vestidas. Eu e o casca de bala, gostei, só espero que eu não enjoe dessa cor. Quem tá falando que tá dura na unha grande, tá, mas eu já falei um negócio com vocês. Eu fiz manutenção hoje porque eu diminuí, tinha crescido, sabe? E muito grande não dá, esse tamanho aqui tá dando, mas maior que isso não dá, não. Pode vir fedendo. O que foi? Cagou já? Tava cagando. Aqui, tá fumando também. O que você quer? O cheiro. É porque é o seguinte. A Jolie tá deitando em cima. Não, tá não. É o seguinte. A máquina de lavar, a calça tem que lavar. Estragou. Estragou. Ela não tá sempre refugando. Então, tá tendo que botar a roupa no varal pra depois colocar na máquina de secar, então por isso que tá dando esse cheiro. Mas tu acha que tá lavando junto com a casinha da Jolie, não tá, não? Que cheira. Eu também, se a calça se for muito tempo, porque ela foi lavada, tá? Então, tem muito tempo. Tem muito tempo que tá fedendo, meus clientes. Tá. Pois é, então, é nessa agora. Cheira pra você ver. Não reclama demais, né? Não, mas cheira, cheira pra você ver. Tirar do vaso, mano. Tá muito ruim. Essa é a Maria, a flor. Faz bico, faz bico. Faz bico. Bico. Eita, eita. Já estou aqui prontinha pra dormir. Proceto acordar cedo pra levar a totalice pra escola. E aí depois eu quero fazer um exercício. Quero... Tenho. Quero arrumar minha mala pra viajar. É. O que acontece, galera? Eu tô fora de rotina, né? Eu tava viajando numa garativa e quando eu viajo eu tenho um sério problema em continuar a rotina e eu odeio isso. Porque eu tenho minha rotina certinha de tomar minhas vitaminas, de tomar meu colágeno, de tomar tudo. Sabe? Tipo, uma rotina bacana. E quando eu viajo eu saio dela e aí eu deixo de fazer tudo que eu faço e eu fico mal por não fazer. Nossa, você tem que mudar isso. Urgente. Boa! Boa! Cláudia que é Maria, vai? Vai. Hein? Lá embaixo, é? Lá embaixo? Bye, bye. Ah, bye, bye. O Tietchan não vai não? Só. O Tietchan não vai levar a Maria, não? Eu vou levar a Maria. Acabou comigo. Eu vou. Já estamos em casa. Primeiro é a maçã. Tinha que fazer exercício, mas... Bom dia, bom dia, bom dia, primeiramente. Não falei nem bom dia pra você, esqueci. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mamãe. É o Bubu, né? Eita. É o Pluto. Olha aqui pra mamãe. Amor! Amor, 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 deita aqui. Amor, 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 amor. Bom dia, flor do... Isso. Isso? Ai, querida. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Buu. 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 Ai, mamãe. Ai, mamãe. Cavalinho, cavalinho. Dá beijinho, irmã. O cavalinho. Cadê o beijinho, irmã? O cavalinho, o cavalinho. O cavalinho, o cavalinho. Mamãe, tá o cavalinho? Monta no cavalinho, sou. Monta. Gente, olha só. Florzinha tá super feliz, né, Florzinha? Uma mala de roupa pra ela, mas a Maria Alice... Ai, meu Deus. É o lado da Precoce. Nossa, amor, que lindo. Gente, olha esse vestidinho. Esse será que é da Maria Alice ou da Maria Flô? Esse aqui é da Maria Flô e esse aqui acho que é da Maria Alice. Ai, gente, olha que coisa mais linda essa coleção. Olha o meu irmão. Nossa. Você quer vestir esse aqui, Flor? Flor, você gostou? Vem, Maria. Maria Alice tá vestindo biquíni. Nossa, que tanto de roupa. Oi, irmã. Deixa eu ver isso. Abre. Deixa a vavá ver. Abre. Abre. Gente, olha só. Uma mala da Precoce. Cada roupa linda. A vavá vai abrir, a vavá vai abrir. Vamos só ver o que é aquilo lá, ó. Olha a própria... Nossa, olha que lindo, gente. Tô abrindo. Será que é a coleção de inverno? Tô abrindo, tô abrindo. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente tava aqui agora separando algumas roupas que as Marias ganharam. Olha o tanto de roupa. O pessoal da Precoce mandou. Nossa. Uma mais ainda que a outra. Vou abrir essa jeans aqui. Então, aí, ó. Uma da Maria Alice, tamanho 3 e uma da Flor, Flor. Taman 2. Vamos lá. Não vou nem esperar o resultado da enquete porque a gente vai começar a guardar. Ó, essa blusinha aqui, a Maria Alice e a Maria Flor ganharam igual. Olha que linda. A Maria Flor tá super empolgada. Esse vestidinho aqui também, a Maria Alice e a Maria Flor ganharam igual. Jim, você tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse vestidinho aqui, a Maria Alice ganhou o vestido. E a Maria Flor ganhou o conjuntinho. Eu amo vestiá-las iguais, então, assim, pra mim é tudo. Esse, Maria Alice ganhou esse vestidinho aqui, xadrez, vermelho. Flor Flor também. Esse aqui, do planeta. Maria Alice ganhou o vestidinho. Flor Flor ganhou o conjuntinho. Tá vendo? Com a blusinha azul. Esse vestidinho aqui. A Maria Alice ganhou o vestido. Flor Flor ganhou o conjuntinho. Ó, que coisa mais linda, gente, essas estampas. Vamos continuar. Esse aqui, Maria Alice ganhou o vestidinho. Flor Flor também ganhou o vestidinho. Que coisa fofa. Esse aqui, Maria Alice, vestidinho. Flor Flor. Conjuntinho. Vem cá, Flor Flor, vem. Vem cá, mamãe. Olha aqui. Que mimo. Esse aqui, Maria Alice ganhou o conjuntinho. Ó, o croppedzinho com o shortinho. Maria Flor ganhou o vestidinho. Esse aqui, Maria Alice ganhou o cropped e sai, ó. A sainha. E o croppedzinho. Flor Flor ganhou o vestidinho. Olha que mimo. Coloca o meu lino lá. Esse aqui. A Maria Alice ganhou o vestidinho. Olha essa manga bufante, gente. Vê se eu dou conta. Criança usando manga bufante. E Flor Flor ganhou essa... Ô, mamãe. Quem chegou? A mãe. Mamãe. Maria Alice ganhou esse aqui, esse vestidinho. Chabrez. Flor Flor ganhou esse aqui. Calma, Flor Flor. Olha aqui o da Flor Flor. Que lindo, mamãe. Ah, a quadrilha tá chegando. Ó, esse conjuntinho preto, que é o shortinho. E um croppedzinho. Maria Alice ganhou. A Flor Flor ganhou. Flor Flor. Mostra a barriga. Flor. A Maria Flor ganhou o vestidinho. E aqui, a Maria Alice ganhou essa blusinha. Com esse shortinho. Ah, é esse aqui, ó. É a mesma coisa, então. Não deve que tinha o tamanho da Maria Flor do outro jeito. Mas enfim, gente. Foram isso. Muitas roupas. Amei. 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 Obrigado.